Fala galera Rafa Pinária, chegamos a mais um vídeo de A Film Manager 23 aqui no canal, depois de um super vídeo, uma super vitória aí dupla né, do Drugo né, na corrida sprint e na corrida principal de Spa, estamos muito bem, chegaram peças, como eu falei né, acho que o grande erro que eu cometi nessa, além das peças de papel que eu achei que ficou bem difícil, a gente precisa de um pouquinho mais de grana para aguentar, eu fiz muitos eventos de patrocinadores paralisando muito a produção tá, então cara, se você quer deixar a peça mais leve, se você tem grana para isso, não faça o que eu fiz tá, deixa pouquíssimas horas, eles travam a produção, os funcionários, isso tá complicado, mas vamos lá galera, sejam bem-vindos, estamos aí com 529 pontos, a Aston né, chegamos no GP da Holanda né, vai deixando o like aí, Fernando Alonso com 350 pontos e o Drugo com 179, pertinho dessa turma aqui galera, pertinho dessa turma tá, estamos com 9 milhões, a única coisa que eu fiz aqui foi o problema que nós tivemos, a equipe tá feliz para caramba né, não foi aqui que eu queria chegar, mas a sala do conselho né, já deu uma melhoradinha para dar uma moralzinha a mais para a gente né, mas tá tudo ok, os carros aqui como eu falei para vocês né, a gente não tem pontos aqui para a gente colocar né, não chegou ainda né, tá tudo zerado né, a gente não tem nada ainda para usar, beleza, então a gente tem que esperar chegar, mas já estão chegando algumas peças tá, vou mostrar aqui para vocês aqui, estão em produção né, as peças novas, assoalho, não, assoalho, sides e suspensão, suspensão a gente consegue, olha aqui ó, desligamento por causa da corrida eu acho, deixa eu ver, eu acho que não sei se é por causa da corrida ou algum evento que tá tendo, mas a suspensão só veio uma, a gente botou no carro do Alonso, óbvio, mas já tem assoalho e sides no carro do Drugo também, as peças novas um pouco mais pesadas, a gente vai ver aqui que se deu uma diferença, vamos primeiro pegar o carro 2, que é o carro que é para estar um pouquinho melhor né, carro do Fernando Alonso e olha lá galera, velocidade melhor né, a parte de aceleração e o peso como eu falei 12 kg né, eu falei que ia ficar perto de 12, então eu acho que não é, a gente perde 4 kg praticamente, mas olha, acredito que deu uma boa diferença tá, deu uma ajuda tá, e tá mais leve que a Ferrari ainda tá bom, e a Ferrari ainda tá um pouquinho a mais ó, de velocidade, mas a aceleração a gente continua bem, isso é relativo ao motor né, a gente tava tentando mudar isso aqui, mas é um motor que fala mais alto né, aqui é motor Ferrari né, então ele só vai até aqui, a eficácia do Drs ele melhorou bastante né, e a velocidade alta né, de curvas ele tá um pouquinho melhor né, mas o resto aqui na velocidade média, na velocidade alta, a gente tem que tá equilibrado né, e a parte de resfriamento também, se nós pegarmos aqui a Red Bull, grande rival, melhorou bastante ó, chegaram peças novas ó, diminuiu o peso, melhoraram os resfriamentos absurdamente, isso tem muito a ver com a fábrica também, tolerância a sujo, e velocidade a gente tá melhor né, aqui nos dois aqui, a gente tá bem né, mas ela melhorou galera, melhorou né, a Mercedes chegaram peças novas aí tá, e ó, a Mercedes, desculpa a Red Bull né, a Mercedes tá mais leve que a gente, na próxima a gente pode pensar em voltar na próxima temporada, voltar o peso, mas a gente tem como eu falei para vocês, analisar e equilibrar outras coisas também, vamos sair correndo aqui que vem chuva tá, treino livre também, veio com chuva, mas a gente conseguiu acertar né, aquele chuva, chove e para o tempo todo, esqueci de ligar a luz galera, foi mal hein, eu desligo para não ficar com a luz no rosto, perdão galera, mas é isso, vamos ver a volta dele agora, eu sei que ninguém atrapalhe, e eu acho que não vão atrapalhar não galera ó, vai dar lá ó, é, o Druga a gente vai ter que trocar as peças de novo tá pessoal, acho que vai ser em Monza que a gente vai fazer isso com ele tá, ah ótimo, tá andando super bem, fez uma coisa galera, vai que coisa chata que tá isso aqui, cara não deixa a gente correr mano, usar esse pneu de novo aí, vamos ver se a gente consegue, não tem tempo de errar né, errou, ficou tá, então tem que fazer tempo bom de novo os dois e fizeram, e fizeram, e fizeram, e fizeram, e fizeram, Druga mais ou menos hein, mas eu acho que vai dar para passar, ele tava mais perto na outra né, ok, ó galera vai ali, mas vai dar de boa, já começou a cair a chuva, dois minutinhos aí, estão trolando a gente pessoal, só pode tá, lá vai, só que agora vou de pneu novo, e dessa vez eu botei o Drugo na frente, mas ficou muito na frente, mas vamos lá, vamos acreditar no vovô lá, ele caiu mais um nível galera, agora acho que ele é oito oito hein, e o Drugo agora é oitenta tá, então Drugo subiu para oitenta e o Alonso ficou no oito oito agora, vamos lá, tem que fazer volta boa, tem que fazer volta boa, ninguém vai atrapalhar, opa roxinho, vamos, 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 roxinho chegando, ai, 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 é, tempão bom cara, que tempo bom e ninguém tá baixando dele ainda galera, olha aí ó, é o vovô garoto mano, é nóis cara, ah, perdeu, o Drugo perdeu, o Drugo perdeu, o Drugo perdeu, mas não adianta galera, não ia dar para a gente sair de novo, muito apertado né, botei um pouquinho para frente ali, só se a gente fizesse duas voltas agora que eles chegaram no box, você tá vendo, não adianta fazer, mas tá bom, tá bom, tá bom, mas foi apertado cara, foi muito apertado isso aqui cara, você tá louco, pouquíssima coisa, mas vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo para corrida que vai dar boa e não adianta a gente ficar aqui que a chuva só aumenta, Drugo de amarelo, vamos ver se ele consegue dar um bom salto na frente, vou dar uma ajudada nele aqui, eu já vou explicar para vocês a sequência da brincadeira aqui galera, Alonso, isso, boa, escolhi o certo hein, Alonso a princípio conseguiu segurar, beleza, tá tudo bem aqui, e aqui tá legal, agressividade alta, deixar agressividade agora e vamos botar aqui para se precisar de disputa, é isso pessoal, estratégias diferentes, mas parecidas, Alonso vai fazer amarelo, vermelho, vermelho tá, dois vermelho manso de boa, o Drugo vai fazer vermelho forte agora, fazer um bondercut, um amarelo, um vermelho depois tá, tem que passar o Leclerc cara, e outra coisa, o Alonso não tem combustível tá, tentei sair com ele leve para ver se ajudava alguma coisa tá, eu tô achando que eu vou guardar isso aqui também, eu acho que ele aguenta ele fica segurar cara, eu acho que ele aguenta, se ele tomar vai ser complicado, mas eu acho que ele aguenta, já o Drugo eu quero que passe esse amarelo aí tá, vai para frente, vamos ver se ele vai segurar, vai, 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 vamos lá, vamos lá, isso, 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 isso Aí, abriram asas O pneuzinho do Alonso tá daquele jeito Mas ainda vou manter um pouco, tá? Oi, caramba Ainda vou manter um pouquinho O grupo já foi, o grupo já deu Passou, 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 passou Tenta chegar, não perde, não perde, não perde contato E aqui vamos tentar abrir, vai, vamos lá Gasta até isso aqui que você não tem, cara Depois a gente regula na próxima Vamos ver se ele consegue fazer umas voltas boas E consegue dar uma fugida aí, tá? Vai, Drugão O problema é que o Drugo tá trazendo também outro, né? Aí atrapalha, cara, mas É, não vai dar não, galera Vai acabar estragando a Vai acabar estragando a estratégia dele E o Alonso não conseguiu abrir, tá? Não conseguiu abrir e ainda zerou tudo aqui Ah, que porcaria E vai tomar ainda Tomou ainda O que a gente vai fazer agora? Agora vamos ter que ir na moralzinha atrás dele, tá? É, vamos diminuir agora a agressividade, beleza? E vamos dar uma recuperada nessa potência aí, tá? Vai que dá Dá pra recuperar sim Se passar, melhor ainda Tá recuperando Tá? E o Drugo lá Cara, Drugo, a primeira coisa que você tem que fazer é esfriar esse teu pneu aí Você tá torrando o pneu Isso, boa, 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 Alonso Linda, Alonso Linda, linda Tá recuperando tudo e mais um pouco Será que o Drugo não consegue fazer isso, cara? Vamos ver se ele consegue recuperar Precisa de braço Mas vamos ver se ele consegue 08, 09 Não vai conseguir, ó Viu? Não vai conseguir Recuperou um Não, não, não Apertei o errado Ah, apertei o errado Boa, Drugo Ele vai manter, vai manter, vai manter 0, 9 1 Vamos ver se ele manteve Acho que conseguiu, conseguiu Acho que sim Mas conseguiu esfriar também Que é importante, tá? Alonso, mais um pouco, Alonso Mais um pouquinho Dá até pra você dar uma esfriada nesse pneu aí 0, 5 Carregou, galera Carregou, tá? Agora vamos dar Vamos fazer aquela lá Aproveitar que a gente tá de amarelo, tá? Muita diferença Muita diferença, tá? Deixa o Drugão lá sendo puxado Que tá bom o negócio Ah, vamos lá Já esfriou? Vamos tentar abrir essa porra agora Vamos lá Vamos ver se a gente consegue abrir essa Passou Tem que abrir os segundos aí 0, 9 1 Abril 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 Boa E o Drugo passou e vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos economizar aqui um pouquinho E eu acabei de fazer bosta Mas foram dois segundos Interessantíssimos aí E pense que a gente não vai conseguir Boa, 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 boa Boa, 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 boa Não tem problema, Drugo A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ver se a gente consegue fazer alguma coisa Com esse pneu amarelo dele aí E eu acho que a gente não vai conseguir, tá, cara? 5, 8 Tá na estratégia Tá na estratégia Tá na estratégia Tá na estratégia Eu acho que até Seria até legal, cara Ele não gastar agora com esse pneu Que já tá 50 Eu acho que seria legal ele gastar Com o pneu novo amarelo dele, entendeu? Essa potência pra Pra ir pra frente Vamos fazer isso? Não vai adiantar muita coisa agora, galera Dá pra gente torrar ele Aconteceu Não parece nada bom Para o Charles Leclerc Ah, não faz isso, cara Foi a asa Eu acho que a gente nem tem asa Dá pra parar agora, já? Onde é que ele tá? Será que ele tá lá atrás? Ele tá aqui Ainda dá pra parar, tá? Vamos abrir as opções O que que ele fez? Punição nenhuma Peças do carro Asa dianteira, né? Trocar a asa E aproveitar e já Opa E trocar o pneu também, né? Já vamos pegar o pneuzinho Vai ter que fazer dois amarelos agora Eu acho, tá? Vou colocar um vermelho agora Eu não sei se adianta o vermelho agora E botar o amarelo no final Não, vamos manter assim Vamos manter assim, tá? Ele gasta muito pneu Cara, acontece, tá? Cagou ali, mas Cara, acontece Acontece Vai com os boxes lá Para, troca Eu sei que a equipe Faça uma boa parada, né? Simplesmente também Ele tirou o Leclerc, né? Que também ajuda, né? Ah, troca de asa, né? Dá certo Então é isso mesmo Vai lá pra último mesmo Vai ter que fazer Vamos ver se ele consegue fazer duas, cara Deixa eu ver aqui Vamos fazer uma Vamos ver se ele consegue fazer duas de amarelo Agressivo Vamos ver se vai Eu acho que não vai Opa Caramba Amarelo E vamos ver se ele consegue fazer aqui Ó Ele consegue fazer Acho que essa agressiva E uma Tranquilinha até o final Tá vendo? E vai ser isso, tá? Vai ser isso Criar estratégia Vai ser isso, cara Vai ser essa estratégia dele mesmo Beleza? Então vamos lá Tirou uma Ferrari do jogo Praticamente, né? Tirou uma Ferrari do jogo Vamos armazenar aqui, Alonso Alonso tá de boa, cara Tá de boa ali Vamos armazenar um pouquinho ali Só um pouco Precisa ser tanto, né? E o Drogo vai ter que ir pra frente, cara Vai ter que ir Drogo Desculpa, minha cara Já bateu mesmo Só não bate de novo, tá? Vai pra frente Alonso tá armazenando bem O pneu dele nem precisa Fazer nada, né? Vê se passa logo O Leclerc E vai pra cima Vai Gastar o que ele tem pra gastar aqui Ah, já passou o Leclerc Já E passou agora o outro, já Passou o Leclerc Passou mais um, já Tá vindo lá, tá? Ficou traumatizado O Leclerc Já deixou, já Ou tá com algum problema Embaixo do carro Não sei Mas tirou o rival ali, né? Facilitou pro Alonso ali Deu, galera Aqui já deu Já vai tá de boa Bem carregadinho Aí tá bom Deu uma liquidada de novo, né? Cuidando de um Pensando em outro É complicado E tá vindo o Drugão Vamos lá Ele tem que ir Ele tem que ir agora É aquele negócio, né, galera? Pontuar E conseguir aquele bônus Pra gente, tá? Agora é ele aí mesmo Vai passando Vai subindo a moral Ó, a moral dele já tá melhorando E o Alonso tá Simplesmente Safety Car Virtual Vai sair na frente, hein? Deixa eu ver onde é que tá o Alonso Seria legal parar, hein? Deixa eu ver onde é que tá o Alonso Tá lá Vou parar já Vou parar já Vou botar o amarelo Troca a minha estratégia, tá? E depois bota um vermelho no final Tá muito bom isso aqui, velho Tá do jeito que eu gosto Safety Car, hein? Deu Safety Car, galera? Pelo que eu vi ali Aí o Drugo continua com esse pneu, tá? Ele não para, né? Enquanto a galera da frente vai parar Ele volta pra briga, tá? Pelo que eu vi ali Acho que é Safety Car, hein? Tem um carro parado ali Safety Car, beleza Então vamos trocar O Drugão tá onde? Não vou tirar nada de potência dele ainda aqui Só esfriar o pneu aqui Conserva Já conserva pra ter energia Já conserva pra ter energia Vai ficar com esse pneu 8-6 É a forma dele passar toda essa turma aqui, tá? E aí ele vai ter que parar mais uma Só que não vai ter mais pneu amarelo, né, galera? Ele não vai ter mais pneu amarelo, eu acho Então Vai, Drugo, vai, Drugo, vai, Drugo, vai, Drugo, vai, Drugo Passa essa turma aí Ó, passou uma renca, ó Passou uma renca, tá vendo? É isso, agora é só armazenar, conservar Não, 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 não era isso Conserva tudo e mais um pouco aí O Verstapp conseguiu parar na frente da galera ali E o Drugo chegando ali também, tá? Vai ter que começar agressivo E o Alonso também vai ter que começar agressivo, tá? Só que agora vai ter, vai ter bastante Eu só quero pensar rapidinho, galera, tá? Tá muito estratégico, tá? Tá muito estratégico aqui Eu só quero pensar o que fazer agora, tá? Porque a gente aqui, ó Vai ter que entrar com um pneu novo, né? A gente não tem mais amarelo Vai ter que Na verdade, a gente até tem mais um amarelo, é isso? Tá errado isso, cara Eu não tinha, ah, mas eu não posso, né? Tem que botar um vermelho, né? Então, ah, é isso, tá? Vermelho no final causando aqui, tá vendo? É isso, tá? É isso aqui, ó Beleza? Então, adicionar aí o Drugo O Drugo se ferrou, né? Mas ele, ah não O Drugo começou com um O Drugo começou com um vermelho, tá? Então o Drugo já Eu acho que ele já tá de boa Vai ser isso aí mesmo Consegue até esticar um pouco aqui Acho que já dá até pra gente jogar aqui Umas Duas voltinhas pra cá E vai de Vai de amarelo até o final Aí, com certeza Beleza? Fechado, galera Fechado Vamos encher de combustível esses carros aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá Drugo tá de volta, tá? Drugo tá de volta Não pra ganhar Não pra Talvez nem pode Mas tá de volta É Pelo menos entre os oito aí Acho que ele tá Tá bem garantido aí Tá muito pesado já, hein? O Alonso ainda não Dá pra forçar um pouquinho mais E aí? Vai ou não vai, carro? Mais uma volta Já vou já pisar Tá muito pesado Meu Deus do céu Bom, bom, bom pra galera aí Bom pra galera aí Agora tem que ir, hein? Agora tem que ir Cara, eu acho Se bobear um pneu duro Não vai ainda Bugou, bugou Não, o pneu duro Não ia até o final, tá louco? Caramba Três voltas, mano Porra, que cagada Que a gente fez, cara Putz, grila, manos Ataca Distribui Ataca Distribui Os dois Muito brabo, mano Muito brabo aqui agora Vamos lá Muito brabo o negócio Bora, vambora Vambora Vamos que eu quero ver Essa largada aí Foi, foi, foi Valendo, valendo Valendo O problema é o peso, galera É o peso do início aí Que a gente tá muito pesado Tentar abrir esse negócio aí Meio segundo já Eu não vou ficar olhando dessa vez Vamos esperar por aqui mesmo 06 07 Se o Alonso abrir Vai ser perfeito Se o Alonso abrir Vai ser perfeito, tá E se o Drugo Conseguir chegar Vou botar no agressivo Já, tá Se a gente estica mais Esse pneu Eu acho que não vale a pena ali Já tá colado ali No George Russell Já Então aqui não vai fazer Muita diferença não E Alonso 1.2 Perfeito, cara Que aula 1.4 E deu Agressivo E é isso, tá Pneuzinho friozinho aí E vai poder fazer uma perna Com o pneu vermelho Maravilhoso no final, tá O Drugo precisa de quantas pernas Para o pneu vermelho, galera Precisa de 4.2 Para 4.7 5 voltas, né Ih, eu acabei de cagar Que eu tinha esquecido Do negócio aqui 5 voltas ele precisa, tá Mas ele vai ser puxado Pelo Russell Então tá de boa Tá de boa Já, já ele recupera isso aí Ele precisa de 5 voltinhas Cara Talvez dê, cara Ele vai com o vermelhinho Para o final, tá Ele tem mais um vermelho Sobrando Só vamos ter que recuperar aqui Senão vai perder Muita coisa aqui Recupera uma voltinha aqui Desse já Já volta Deu já 0.6 Ele já consegue chegar 0.8 Não perde 9 Aí, conseguiu Pronto Vamos lá É, estão tentando Chegar na lonço, hein Estão tentando Chegar na lonço Vamos atacar Caraca, velho Que vagabundos, mano Olha essa Olha essa chegada Do Sais com o Verstappen Minha nossa senhora Caraca Vamos abrir isso aí, velho Dois segundos de novo Pronto Caraca Quanto mais Quanto mais eu aguentar com esse pneu Melhor o final com o pneu vermelho, né Muito melhor, né E o Drogo não está conseguindo, tá Não está conseguindo do jeito que a gente queria Tá começando a brigar com a galera de trás ali E eu queria que ele fosse pra frente É o pneu vermelho que tem ali Porra, pneu duro, Drogo Pneu duro, Drogo Drogo Vou falar mais uma vez, cara Pneu duro, cara Só que ele não tem mais energia, né Consegue chegar? Tá chegando? Tá chegando Chegou, chegou, chegou Porra, cara Se tu não conseguir, cara Pelo amor de Deus Vou botar um padrão aqui Vamos guardar um pouquinho mais desse pneu Tô pensando no teu final, Drogo Isso, passou Se a gente tivesse energia agora, hein, Drogo Porra Rapaz, a gente ia voar, mano Dava tudão aqui, cara Mas não adianta Tentando salvar ele Vamos conseguir Pra ter um bom final, tá Deixa, não tem problema Deixa ele aí, deixa ele aí A briga dele vai ser com essa turma aí, tá Vamos ter que esticar esses pneus dele aí Alonso ainda não conseguiu guardar Vamos tentar guardar agora Deixar ele cheio Como eu queria que o Russell errasse, né Deixasse o Drogo sozinho É, vai ser pneu amarelo mesmo, hein David Car virtual Putz, que hora pra esse safety car, hein Um pouquinho antes da gente conseguir ali O Drogo que tá na frente, fechou Aí ele consegue segurar a galera, né Então, peraí, peraí, peraí Tá bom pra caramba aqui Deixa conservar, cinco segundos, tá Não, aqui não pode mais, tá O Drogo consegue conservar Porque Mas vale a pena ele parar, né Galera, vale a pena ele parar Se conseguir chegar ali O Alonso Quanto tempo? Quatro segundos Não vai perder muita coisa Tá, mas quatro segundos pra ele, né E pra galera lá Doze Não, não, não Continua O Drogo vale a pena parar O Drogo vale a pena parar Só que daí colocaria um pneu Putz, grila, cara Não, não vale a pena parar, não O Drogo não vale a pena parar Deixa, deixa assim Só recupera Só recupera, filhão Pra você sair que nem um boi, tá Drogo A gente vai pra aquela parte final Com esse pneu aí, tá Só esfria e recupera Vamos, vamos, vamos E eles também estão com um pneu melhor que o nosso ainda, né O Drogo ia botar pneu duro, galera E não ia adiantar até o final E eles não conseguem fazer com essa perna até o final Se conseguir, estão mortos, né Mas o Drogo agora consegue botar um pneu vermelho, eu acho, tá Safety Car terminando Agora vamos pra cima agora, tá Vai-te embora, filho Alonso, você continua na moralzinha aí, tá Você não precisa nada, não Tá bem de boa Pegue o peixe Copy Vamos ver se o Drogo consegue abrir agora, dar uma fugida Ó, porque já tá na hora de parar, tá vendo Vamos ver Não consegue mais fugir, ó Não consegue mais fugir, tá Então deixa, então deixa Vai no agressivo mesmo E vamos tentar aqui Como é que tá a moral dele? Pior que a moral dele tá boa, cara Vamos assim mesmo O Leclerc fez a volta mais rápida Eles tão gastando tudo, né Não tem problema Deixa gastar Tenta ser puxado aí, Drogo Ia ser bom pra caramba E se bobear, vamos tentar uma outra estratégia já pro Drogo, cara 3.6 Tá vindo uma galera aí, hein Ó, dá pra gente esticar aqui, tá vendo, galera Vamos esticar aqui, ó Vai esticar Pra pneu vermelho Precisaria esticar Não dá, não dá Pneu vermelho não dá, tá Mas dá um pneu amarelo agressivo, eu acho Pneu amarelo agressivo dá Ele vai parar aqui, tá, galera Ele vai parar nessa aqui, eu acho Ele vai parar nessa aqui, fechou Conseguimos esticar um pouquinho a perna dele Eu acho que essa galera, se bobear, ela para e bota vermelho Então o final do Drogo vai ser bem Bem complicado, tá Bem complicado pra ele, tá 38 Tô só esticando Tô esticando o que eu posso, tá Quando chegar perto do 30 A gente para pra gente conseguir ter briga com eles no final A gente não vai conseguir ter briga, tá Eu acho que eles vêm pra pneu vermelho, cara Olha aí, ó 55 Tem uns que nem vão parar mais O Drogo se complicou ali naquela batida Vamos ver agora, vamos gastar o restinho agora Última volta com esse pneu, hein É a última volta com esse pneu, tá Tá perdendo contato com a galera da frente Mas eu tô querendo essa turma aqui, tá Não sei se vai ser boa ideia Não, vamos parar, vamos parar Já deu aqui, já deu, já deu, já deu, já deu Amarelinho Vai-te embora, drogão 2.3 E é isso, tá Galera, é isso, tá É isso Vamos torcer que ele consiga fazer alguma coisa Vamos deixar padrão por enquanto E na parte final a gente dá uma forçada Nesse pneu aí, tá Agora é isso, cara Não tem o que fazer É esperar que a sorte Bata na porta dele aí Que ele consiga passar muita gente E o Alonso tá dando esse show maravilhoso aí Você tá louco, cara Vamos só torrar esse pneu, Alonso Vamos lá Torra o pneu aí Que a gente daqui a pouco vai parar já Não tem por que esticar tanto assim Safety car virtual Agora é hora de parar Então vamos procurar por algum debris aqui Nessa secção O Jack do Alonso lá, ó Tá tudo dando certo, meu irmão Tá tudo dando certo, tá Então vamos lá Vamos parar agora E já vamos já Depois conservar Aqui, continua Aqui, já tá cheio, né E parece que o Hulkenberg se encrencou ali É uma boa hora pra conservar, drogão 2.3, tá ótimo O Verstappen não parou, tá O Verstappen não parou, por quê? Se perrou E perrou, tá 4 segundos O Drogo tá vindo lá atrás Tá carregando pra sair que nem um monstro E agora eu tô com um pneu bem parecido todos aí, tá A perna final do Alonso era forçando? Não Beleza 4 segundos Consertaram isso Agora a gente consegue economizar o carro, né Sem ficar perdendo tempo, né E tá dando um vídeo muito legal, hein, galera E a gente ia perder tempo nessas partes de economizar, né Sem ficar terminando Fechou Agora vamos lá Dá pra agressivar Dá pra distribuir Então, pegue a pace Pegue a pace O Verstappen O Verstappen O Verstappen A gente vai ter um vídeo A gente vai ter um vídeo A gente vai ter um vídeo Pressa e mantém o vídeo Fechou Agora o Verstappen Para Vai entender isso aí, né Galera Vai entender Força, força, drogo Vai, vai, vai Tem que ir pra cima Isso Vai tentando passar Galera Quem tava de pneu duro, pessoal Agora tá melhor ainda, tá Quem tava de pneu duro Tá melhor ainda Agora que agora Que não para mesmo, né A gente tem que chegar Pelo menos até a oitava Ah, vamos fazer a volta rápida Pessoal Ainda bem que vocês falaram aí No meu pensamento, hein Ainda bem que vocês já me avisaram aí, tá Eu escutei aqui, hein Vamos lá, Alonso Volta rápida Mas não é hora, hein Tô só esquentando o pneu dele Vai ser agora 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 Bora Foi Volta rápida, hein Ih, já fez nessa Já Faz mais uma Faz mais uma aí Pra gente ficar sossegado Tá vindo pra mais uma Tá vindo pra mais uma Aí Ih, 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 Ih Deu Deu, deu, deu Volta rápida de novo Fechou Tá aí Agora acabou Vai na moralzinha Padrão E só gasta isso aí Porque o carro tá pesado, tá Drugo passou O Con Já tá em oito Tá em nono, tá Já, já Ele vai começar a ajudar o time Beleza Ó, aquela paradinha ali Ajudou, ó Vai descer certinho Ali na parte final, tá Tem que tentar chegar Nessa turma aí na frente Difícil, tá Chegou Só que esse pessoal Tá vindo com que pneu Vermelho, né Ai, 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 ai É só que tem o Norwich Na frente ainda Difícil, mano Vai ser bem complicado Esse final Bem complicado, tá Bem complicado mesmo Sétimo, hein Drugo sétimo Já tá colando em outro ali Já O que aconteceu com o Leclerc O Leclerc vai parar Só que o Leclerc Eu não sei que pneu Vai colocar, hein Já tomou Já tomou Parou lá Isso Vontade de dar uma segurada Nesse pneu, né, galera Vontade de dar uma segurada Nesse pneu Mas eu não vou não Porque ele tem que Tem que passar essa turma aí E tá com uma moral Absurda o Drugo, hein Ele tá com uma moral Fora do comum, hein Deixa eu ver como é que tá O pneu da frente Não pode perder tempo agora, hein Não pode perder tempo agora E eu vou até deixar aqui no padrão, eu acho É Ele tá torrando muito combustível aí Faz assim, ó Guarda um pouco agora, Drugo Guarda um pouco aqui Você já volta a acelerar Deixa Guarda um pouquinho aí que Aí depois disso aí a gente vai Porque tá vindo lá atrás E a galera Tivemos um acidente na pista Quem bateu? Então, talvez Debrido Ajuda, hein Ajuda, hein Porque tava vindo com o pneu novo, hein Ajuda pra caramba Melhor ainda, tá Então vamos pensar agora no final dessa corrida Tá bom? Então deixa ele aí Deixa ele aí, tá Aí tá até o segundo, galera Deixa ele aí carregando, tá Acabou pra eles Acabou pra eles, tá Deixa ele aí carregando Quando ele carregar Quando ele esfriar tudo A gente vai pra cima, tá A gente consegue brigar com o Russell Que vai parar Com o Sainz O Sainz não, hein O Verstappen já tá abrindo lá, né Vamos lá Agora foi, agora foi Foi Bora Vamos ter que tentar chegar lá na frente Drugo Vamos ter que tentar chegar lá na frente Quanto tempo tem de distância Três segundos, hein Vamos lá tentar um pouquinho Aí quando chegar lá na frente A gente dá mais uma estacionada aí Não vou forçar o motor Mas deixa o carro ficar pesado E daí eu guardo mais o motor pro Alonso Galera, que manobra, hein Coisa de mágico Que a gente tá fazendo hoje aqui, hein Coisa de mágico, hein Meu amigo Acho que foi Foi o que eu mais trabalhei até hoje, hein Ó, tá tentando Mas não tá conseguindo, tá Porque os caras estão com o carro muito melhor Pneu também, tá Mas tô tentando Acabou, acabou, acabou Não dá mais, tá Quarto bugata Cara, tá excelente isso aqui, tá Vou recuperar só um pouquinho Pra não ter o problema E ele vai ser agressivo até o final Se der pra encostar em alguém A gente encosta Se não der Tá de bom tamanho Em 3 segundos, ponto 8 Deixa os dois brigando lá, tá Boa recuperada do Drugo, tá, galera Vambora, vambora 3.5 Como é que tem os pneus ali? Será que tem uma esperança ainda? Não tem, né 5952 Só eles brigando mesmo, né O que dá pra tentar fazer Diminuir um pouco a agressividade Pra não cagar E forçar tanto o pneu, tá 50 50 Alonso tá com um pneuzinho indo embora, né É, vamos dar uma Vamos deixar o Alonso já leve ali Tá com muito tempo na frente Guarda esse pneu aí, filho Tá louco? E guarda energia também Vai que dá uma cagada aí Porra, tem Agora é que eu vi, mano O negócio tá apertado Pra alonso ali, cara Devia ter feito isso antes até Tá com 25 segundos Dá pra parar, né Dá pra parar ainda, cara Vamos parar, vamos parar Cara, vamos lá Dá uma cagada A gente tem tempo de forçar Mas fica com o pneu pronto aí Pra acontecer alguma coisa A gente Tá bem, né, pessoal Tá louco? Não, deixa ele aí Deixa ele aí, ó Ó lá, ó lá, ó lá Vai parar Tem problema A gente passa toda essa turma aí E aí, ó Só pra garantir Só pra garantir Tá aí Sai na frente Drogo tá chegando Drogo tá chegando Boa, tá aí, tá aí Agora vai padrão Dá pra fazer uma volta rápida Se a gente perder Tá com energia Perfeito, cara Agora não pega mais nem Nem gripe Eu vou primeiro guardar, tá, Drogo? Ele só Drogo, calma, calma, Drogo Ele só tem a perder Calma, 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 calma Calma que ele só tem a perder Calma, calma, calma Estrela aí, vai tranquilo Tá bom, vai, vai, vai Então, vai, então Vai, passa logo ele aí E vai pra cima Eu queria guardar você Pra fazer um ataque só Pra dar um pulo, né Junto com a asa Tentar chegar no Sainz, né Mas o Sainz Acho que não chega, não Bom Vamos ver Não, não fica Com essa briguinha idiota aí Que pelo amor de Deus, velho Porra, aí não 3,8 com 3,7 É, galera O Sainz vai ser difícil de pegar O pneu do Drogo Tá muito mal E tá 2 segundos, tá É Vamos fazer o seguinte Vamos, vamos dar aquela guardadinha Só pra gente passar ele na hora certa, tá Que vai ser daqui a pouco, né Que é agora, praticamente, né Então ataca, vai pra cima Vai com tudo E é isso Distribui o que tem aí Vai lá, filhão E já levou por dentro Vai, vai, vai Com Deus Vai que é a tua Nem vai precisar aqui, ó Nem vai precisar aqui Por enquanto Aqui a gente tem que dar uma segurada Só aqui, ó E ele vai ter que aguentar Na próxima, tá Que corrida de recuperação, hein Galera O que você tem feito Vamos falar assim Essa foi a corrida Que eu mais trabalhei, né Vocês viram a variável Um detalhe, né Um detalhe Acho que o Alonso A gente acertou o tempo todo O Drogo Faltou um acertinho Pra gente passar o Sainz, sabe Faltou alguma coisinha aí Que Não sei se a gente tivesse Um pouquinho de energia Na hora que a gente passou O Verstappen Se a gente tivesse com ele cheio A gente chegava, né Mas a gente não tinha energia, né E eu não imaginava mesmo Que ele ia estar Meio mal no final, né O Sainz, tá Porque olha só de pneu Era 10% a mais de pneu, né Então Bom demais, galera Não vai ter pódio Porque tem o Drogo No pódio Não tem a imagem do rosto dele E o vídeo ficou longo Ficou bacana pra caramba Eu espero muito Que vocês tenham gostado Mostrar aqui pra vocês Aqui 277 pontos É E o Drogo Tá chegando, tá Abriu mais o Carlos Sainz Do Sérgio Pérez E agora tá Que isso, cara Tá colado 7 pontos 7 pontos ali 10 pontos no Verstappen Tá mais próximo possível, cara Que coisa boa E construtores A gente tá dando um baile, né Melhor ainda E é isso, galera Rafa Viver Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Ui